Segurado entrou na justiça, por exemplo, né? Um auxílio concedido na justiça, um auxílio doença, como é que funciona, né? Quando a gente coloca um processo na justiça, a via judicial, ela é utilizada quando há uma negativa do INSS, tá? Quando o INSS entende que você não teria direito a um benefício solicitado. Seja essa negativa no primeiro pedido ou após, tá? Muitos pedidos são concedidos, você faz a perícia, você recebe até por um período, depois desses benefícios começam com uma sequência de indeferimentos, de negação sem justificativa e você ainda continua lesionado ou doente, precisando do benefício e o INSS deixa de reconhecer, no caso, esse seu direito e essa sua condição de incapacidade, que pode ser temporária ou então total e permanente, até para uma aposentadoria por invalidez. O INSS pode fazer isso, né? Ele pode cortar benefícios concedidos na justiça? Hoje ainda pode, tá, pessoal? Infelizmente, mesmo que esse segurado tenha muito trabalho para conseguir um benefício na justiça, depois de ter todos os seus direitos negados no INSS, ser humilhado, ter que correr atrás de documentação, atualização, que nós sempre falamos, que você precisa, tanto no INSS como na justiça, através de documentação, comprovar também que você tem necessidade e direito a um benefício, no caso de incapacidade. Você tem todo o trabalho para juntar tudo isso e o INSS convoca você para uma revisão ou para o pente fino ou a qualquer momento ele pode resolver convocar se houver alguma dúvida, por exemplo, um documento que está faltando ou uma informação, ele pode te convocar e numa perícia aí, a qualquer momento, não importa que você passou um período longo na justiça sofrendo para conseguir o seu direito, ele vai e cessa o seu benefício. E a justificativa nem sempre é uma justificativa verdadeira, tá? Porque muitas vezes nós sabemos como funciona a perícia. O perito não dá atenção para o segurado, não olha na cara do segurado, não examina o segurado e de repente coloca lá no laudo, né, que ele atesta o porquê a negação do benefício como se ele tivesse feito um exame minucioso, como se ele tivesse dado atenção e nada disso é verdade, tá? Todo auxílio-doença, olha que curiosidade, ele deve ter uma data de cessação, tá? Caso não seja informado DCB, que é a sigla utilizada pelo INSS, que significa data de cessação do benefício, a lei diz que o benefício deve ser cessado depois de 120 dias. Com exceção de quem está com o processo de reabilitação profissional. Então, quando você tem um benefício concedido, você passou na perícia, você recebe a carta de concessão e nessa carta de concessão não tem o DCB, que é a data de cessação desse benefício, ele é válido por 120 dias. Por que é importante você saber disso? Caso você não esteja recuperado e estiver vencendo esses 120 dias, com uns 15 dias antes, você já deve procurar o INSS para pedir uma prorrogação desse benefício, tá? Lembrando, a prorrogação pode ser feita somente três vezes. A partir da terceira prorrogação, se houver, por exemplo, uma negativa numa próxima perícia, você já vai entrar com outro dispositivo, que seria um requerimento e depois a junta de recurso, tá? Com a falta do DCB anotada, quem está recebendo o auxílio-doença, olha que informação também importante, não consegue fazer o pedido de prorrogação. Quer dizer, se não tem na carta de concessão a data marcada, que é o período que o perito lhe concedeu, sem esse DCB, você também não consegue fazer o pedido de prorrogação. Então, é importante, tá? Se você puder colocar para o perito, coloca a data, por gentileza, tá? Do final da cessação do benefício, porque, se não, caso você ainda não esteja recuperado, você não pode pedir uma prorrogação desse benefício. Quando o auxílio-doença, ele vai ser cortado. Bom, é determinado um tempo, tá? Se caso o perito prestar atenção, que é muito difícil, né? Analisar, fazer um exame, e ele ver que essa lesão, ela é insusceptível para você retornar à sua atividade habitual, ou mesmo para qualquer outro tipo de atividade, o certo seria ele aposentar por invalidez. Mas, geralmente, o que eles estão fazendo? Eles estão encaminhando esses segurados nessa condição para a reabilitação profissional. O processo de reabilitação profissional, ele não tem tempo determinado. Uma das coisas boas que acontecem, que nós já falamos em outros vídeos, é que, enquanto você estiver na reabilitação profissional, o seu benefício não pode ser cessado, nem mesmo o pagamento ser parado, tá? Você vai continuar recebendo, enquanto perdurar esse processo que você vai estar de reabilitação profissional. Caso você não consiga se adequar a nenhum curso, caso você não consiga aprender uma nova habilidade, você vai passar por uma perícia dentro da reabilitação profissional. Com psicólogos, assistentes sociais, os médicos, vão fazer uma análise, uma avaliação de toda a sua situação. Não esteja recuperado, você vai sair da reabilitação profissional, continuando recebendo o seu benefício. Se for uma lesão, por exemplo, como nós falamos, que ela é, se tornou, ela teve um agravamento, ela é para a sua função, ou para qualquer outro tipo de função, você pode sair da reabilitação profissional aposentado. Agora, com relação a cortar um benefício que foi concedido judicialmente, nós estamos esperando aí a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que está com um processo em andamento, tá? Aqui o INSS para cancelar esses benefícios que foram concedidos judicialmente, ele próprio, o INSS, também terá que entrar na Justiça e comprovar que esse segurado não tem mais necessidade de receber esse benefício. Quer dizer, como eu sempre falo, vai equilibrar a balança, porque hoje somente o segurado, né, perde. É o que eu falei, é um trabalho imenso para você conseguir um processo judicial. Emocionalmente é terrível, porque você não tem garantias. Não quer dizer que você entrou na Justiça, que você vai ganhar a causa. A gente nunca sabe. Na Justiça, se for um pedido, por exemplo, de incapacidade, você vai passar por uma perícia, você vai ter que apresentar laudo histórico cirúrgico, relatórios, você vai ter que apresentar receituários de remédio. Tudo isso nós já falamos, a documentação, ela é muito importante. E também o perito judicial, ele vai fazer uma avaliação do seu caso. Agora, se ele vai atestar que você está incapacitado para a sua atividade, nós não sabemos. Se o juiz vai acatar, que depois de 15 dias que esse perito judicial faz o laudo, já chega ao conhecimento do juiz. O juiz também pode ignorar esse laudo e tomar uma decisão diferente. Quer dizer, na Justiça, não tem nada certo, tá, pessoal? Não é que nenhuma receita de bolo entra na Justiça porque foi concedido para um que vai conceder para todo mundo. Não funciona assim, tá? Bom, considerando que a decisão foi favorável de um processo judicial para você, o INSS tem 45 dias para fazer a implantação desse benefício, tá? Com relação aos atrasados, nós já falamos uma notícia que deixa muito segurado e espantado. Por quê? Quando a causa é favorável, você vai ter direito a receber os atrasados desde a primeira negativa que o INSS fez. Se foi no seu primeiro pedido, quando protocolou o pedido do benefício e ele não concedeu e você foi para a Justiça ou mesmo, por exemplo, terminou o processo de prorrogação, ele não concedeu o benefício, você tentou outros recursos, o INSS também não reconheceu o seu direito e você entrou na Justiça, então aquela data da negativa, a partir de todo o período do processo judicial, gera um montante muito grande. Por quê? Porque você tinha direito de estar recebendo benefício desde aquela data da cessação. Então, o que o juiz faz? Ele manda para cálculos esse processo. O INSS tem direito a recorrer e ele recorrendo, o que acontece? Ele vai para uma instância, para uma primeira instância e pode demorar até três anos para fazer a liberação desse montante atrasado que você tem direito a receber. Muitas vezes, o INSS sabe que vai ter que pagar isso, mas ele recorre porque é exatamente para ganhar tempo, para ficar enrolando, para deixar o segurado com mais incerteza, mais inseguro. Acima de 60 salários mínimos, vão ser pagos através de precatórios, que são títulos do governo e são feitas a liberação desses títulos pelo menos uma vez por ano. É um pouco demorado. As RPVs, que são as requisições de pequeno valor, quando esse montante é abaixo de 60 salários mínimos, elas têm um prazo mais ou menos de 60 dias para ser pago. quando você ganhar a causa e esse dinheiro estiver liberado, a justiça vai lhe enviar uma carta avisando qual é a agência, a data, o número da conta que está depositada, os valores, a base de cálculo que foi utilizada para chegar nesses valores e a partir de quando você pode comparecer para fazer a retirada desse dinheiro. Lembrando, você deve comparecer com um documento oficial que tem uma foto e você vai receber esse dinheiro. Geralmente, está depositado na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil. Mas essa do INSS recorrer e aguardar mais três anos, lembrando, o benefício ele é implantado, tá? Quando o INSS entra com esse recurso dos atrasados, continua da mesma maneira. Se o INSS não implantar o benefício nesse prazo, você pode entrar com mandado de segurança, é necessário contratar um advogado para isso, comunicando ao juiz que o INSS não está implantando o seu benefício. O INSS vai ser intimado, inclusive pode pagar até multa diária para você por não estar cumprindo a lei. O mandado de segurança não serve para o juiz para falar se você tem direito ou não ao benefício. Ele serve exatamente para que o INSS cumpra o que está determinado na lei com relação a prazos. meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que essa informação tenha sido importante, que vocês tenham gostado da maneira que nós fazemos o nosso trabalho. Se gostou, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever, ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo nossos novos conteúdos. São conteúdos diários e atualizados e pode ser aquela informação importante que vai livrar você de dias, semanas, meses, de perda de tempo, de dor de cabeça e até noite sem dormir por causa do INSS. Nós estamos sempre atualizando e trazendo conteúdos aqui, informando, trazendo conhecimento exatamente para isso, para ajudar vocês. Então, você se inscrever e ativar o sininho de notificação, você só tem a ganhar e você não vai pagar nada por isso. É gratuito. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, me ajudando, incentivando, levando o canal para frente. Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a casa de vocês com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade, alegria e muito amor. É o que eu desejo para mim e desejo em dobro a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de todos. Eu deixo a vocês um forte abraço e até os próximos vídeos. e até os próximos vídeos.